E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto, trazendo para vocês uma novidade que agora está disponível para o público PCD. Estou falando desse carro aqui, que está atrás de mim. O novo Fiat Cronos na versão 1.3 Drive, com câmbio CVT, carro automático, sedã, bom espaço de porta-mala e dentro do teto de R$ 100 mil. Disponível com isenção de PICMS e PVA. Vamos conhecer um pouco desse carro? Está interessado em conhecer? Se inscreve no canal, deixa o joinha e assiste esse vídeo depois da vinheta. E para você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você está vendo no showroom que tem carro para test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem para eles. E para você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro para pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza. Além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem para eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Olha só, na frente desse carro a gente encontra um DNA bem próprio da Fiat, né? Você vê o Cronos, você vê a estrada ali, né? Detalhe bonito aqui dos faróis alongados e lembra bastante o Cronos da versão antiga. Você vai perceber que ele não é por conta do para-choque, que é um para-choque novo. Logo central da Fiat, dois vincos aqui no Capul e também o farol do tipo halógeno nessa versão Drive 1.3, tá? Olha só, tem um DRL assinatura de LED aqui na sobrancelha. Percebemos a ausência do farol de neblinas. É uma frente que eu considero bonita, agressiva. Bem legal, né? Gostei da frente desse carro. Lateralmente eu não tenho muito espaço para mostrar para vocês aqui, porque eu tenho um carro aqui, tenho um carro ali, lá está no showroom. Mas a gente já nota rodas aro 16 polegadas, né? Com, na verdade, 15 polegadas, com calota na dianteira e na traseira. Cria disco na dianteira, tambor na traseira. Retrovisor na cor do veículo, maçaneta também está na cor do carro. Do lado direito a gente encontra o tanque de combustíveis, né? O desenho do carro é bonito, é um sedã elegante. Pelo perfil dele você percebe essa caída e essa saída aqui na tampa do porta-malas. É bonito. Vou colocar agora, aqui em cima, as medidas do entre-eixos desse carro, para você ter uma noção se ele cabe na sua garagem. A traseira desse carro é uma das coisas que mais me agrada, né? Estamos falando do Cronos, estou filmando aqui na Fiat Cindy Americana. E a versão dele é o Drive AT. Lanterna, encontramos assinatura em LED. Ela invade a lateral do carro, vem aqui e invade também a tampa do porta-malas. Assinatura em LED bem bonita. O porta-malas, o para-choque, né? Dividido em duas cores, o cinza e o preto, com sensor de estacionamento. A gente já percebe ali os botõezinhos do sensor. Uma coisa que a gente nunca vai poder reclamar desse carro é da capacidade da litragem do porta-malas. Estava procurando aqui, ó. É deslocado para a lateral direita, a abertura eletrônica do porta-malas, tá? 525 litros de capacidade. O porta-malas é profundo, é grande, é bem largo, cabe bastante aí suas malas. Você não vai ter problema, não. E também o pescoço de ganso aqui, ó, do porta-malas, onde desce e amassa as malas. São bem para a lateral, tem um excelente tamanho e disposição de porta-malas. Fora isso na traseira, que a gente espera já. Repetidor de luz e freio, desembaçador traseiro e anteninha ali. Pelo coração da... Pelo coração da máquina, a gente encontra aqui uma coisa que é tradicional na Fiat. Firefly. Já é conhecido demais esse motor pelos consumidores dos carros Fiat. E é conhecido pela economia, durabilidade e um bom custo-benefício. Esse daqui é o Firefly 1.3, 3 cilindros aspirado. Ele rende de potência máxima 107 cavalos e 13,7 quilos de torque. Nessa versão aqui, está aliado ao câmbio CVT, que simula 7 velocidades. Pelo acabamento do cofre do motor, tem pintura em toda a parte. Está faltando uma manta acústica e térmica aqui, né? Por se tratar de um 3 cilindros. Mas tem um bom acabamento, uma capa aqui em cima, que é o filtro de ar do carro e tal. Não tem nada de novidade que a gente possa falar mal do motor. O motor já é um velho guerreiro, velho conhecido da Fiat. Muita gente vai dizer, ah, mas podia ter mais potência e tal. Tem uma potência suficiente para quem compra esse carro, rodar no dia a dia e ter uma boa economia. Falando em economia, vamos falar sobre as médias do Inmetro. No etanol na cidade, 9,3 quilômetros por litro e 10,8 na estrada. Na gasolina, ele é bem econômico, hein? 13,4 na cidade e 14,9 na rodovia. Então ele tem aqui uma nota A na categoria de eficiência desse carro com esse conjunto mecânico. Aqui no exterior e o motor do carro, vamos começar aqui a mostrar o interior, começando do acabamento traseiro do carro. Vidro elétrico, o puxador aqui preto. A gente encontra plástico em todos os acabamentos da porta, com uma texturização aqui para trazer uma diferenciação nos materiais. Os bancos, eles têm encosto de cabeça para todo mundo e cinto de três pontos para todos. É um banco em tecido, de boa qualidade, sem aquele calombo muito alto aqui no centro, né? Também aqui o espaço do entre-eixos é interessante para quem vem atrás. Não tem saída USB e nem carregador para quem vem atrás. Aqui em cima a gente encontra o top tagger, saída de cinto de segurança. O desenho aqui do carro é bem interessante. Temos luz, mas não a alça de teto PQP para quem vem na traseira do crônus. Pela porta do motorista, a gente repete os acabamentos lá do fundo. Plástico duro em todo o acabamento da porta, que tem um desenho bonito essa porta. Puxadorzinho preto aqui, alto-falante e um porta-objetos. O retrovisor é na alavanquinha lateral e temos vidro elétrico nas quatro portas. Passando para o sistema dos bancos, os bancos bonitos em tecido, né? O que ele não tem é ajuste de altura do banco. Mas tem uma capinha plástica aqui, coisa que o Polo Highline não tem, né? Pelo interior, bom, chave é do tipo canivete. Você conecta aqui a chave, girou, você já vê o cluster. No cluster tem uma telinha colorida aqui no centro, que é o computador de bordo. Dos lados, velocímetro na esquerda, conta giros na direita. O volante, novo padrão da Fiat, bonito. Com inscrição de airbag, esse carro possui airbag duplo. Aqui nós temos o menu para você mexer no computador de bordo lá. Então, tem aqui o velocímetro, o trip, tudo isso daí. E atendimento do telefone. Desse lado, temos o menu do piloto automático aqui, que ele tem o piloto automático, né? E também aqui para você ativar o modo esporte, se você precisa aí fazer uma ultrapassagem, alguma coisa assim. O volante, ele tem ajuste de altura, mas não tem ajuste de profundidade. Pelo lado esquerdo do cockpit do piloto, tem um porta-objetos aqui e a saída de ar-condicionado. O material do acabamento é todo em plástico duro, só que em várias texturas. Então, dá uma impressão de ser um material mais bem acabado pelas várias texturas que ele apresenta. Plástico duro aqui embaixo, aqui também já vem para uma terceira textura, que faz esse painel se tornar bonito, né? Ele tem um apelo, uma pegada esportiva. Até o cluster aqui, com as cores vermelhas, a disposição e os números, eles têm uma pegada esportiva. Claro, não é a proposta do carro. Não venha me falar, o Nelson falou que o Cronos 1.3 é esportivo. Não, ele não é esportivo. Não é a proposta dele, mas os números ali, né? O desenho do painel traz, ele remete a essa questão dos carros italianos, né? Seta, para você ligar e desligar os faróis. Limpador de para-brisa dianteiro. O multimídia Uconnect da Fiat de 7 polegadas, onde você consegue desligar a tela aqui. Você tem o volume, você tem telefone para você conectar, Android Auto, Apple CarPlay e as coisas de computador de bordo, economia, tudo. Tudo por essa telinha bonitinha do tipo pedestal aqui. No retrovisor convencional, luz convencional. Aqui tem espelho, mas não tem iluminação. Aqui tem um papel aqui, mas tem espelho também, mas não tem iluminação. Três saídas centrais de ar-condicionado, que eu acho legal, porque vira uma para mim, uma para quem está do lado aqui, e uma eu jogo lá para trás, para os passageiros traseiros também receberem um ar, já que não tem saída de ar-condicionado lá atrás. É inteligente essa solução aqui. Aqui o botãozinho ASR, com assistente de não derrapamento, como se fosse um controle de tração para saída em pedra, cascalho, essas coisas. Pisca-alerta, trava das portas. E aqui para você ativar e desativar o desembaçador. O ar-condicionado, aqui embaixo, é do tipo analógico, mas tem o ar-condicionado, com um botãozinho aqui grande. O câmbio do tipo CVT, que simula sete velocidades. Tranquilão aqui, também com o modo manual, para você fazer as trocas, né? Das marchas simuladas. Porta-copos, uma saída USB. Freio de estacionamento tradicional, tem mais uma saída de tomada 12 volts aqui, para você carregar seu smartphone. E mais uma saída USB aqui atrás. Porta-luvas, ele é grande e iluminado. Olha só, bom. Espero ter ajudado vocês, apresentando esse carro. Está disponível, tem aqui para você se quiser comprar. Estou na Fiat 100 na cidade americana. Se você quiser, dá um toque aqui. Pessoal, aqui é gente boa e bom de negócio, tá bom? Eu sou o Nelson, sou o Canal Mundo Alto. Tchau! 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 Tchau!